Um outro dia eu precisei instalar dois interruptores lá em casa, um na base da escada e o outro no topo. E esses dois interruptores deveriam controlar o acendimento de uma única lâmpada. Aí eu notei que deu o típico problema que cai em vestibulares no Enem e eu decidi fazer esse vídeo. Agora, você lembra como se resolve esse problema? Pois é, é isso que a gente vai fazer agora. Você já notou que todo aparelho elétrico e eletrônico tem o botãozinho de liga e desliga? Pois é, o princípio de funcionamento desses botõezinhos aí é o mesmo princípio de funcionamento do interruptor, que é o que a gente vai ver agora. Então, considera assim, em todo cômodo de uma residência que recebe energia elétrica, no mínimo ele vai receber dois fios. Um fio que a gente chama de neutro e o outro fio que é a fase. E todo aparelho elétrico e eletrônico que eu queira fazer funcionar, eu vou ter que ligar entre esses dois fios. Bom, então, todas as tomadas vão estar conectadas entre esses dois fios aí. Então, eu vou colocar a lâmpada, um dos terminais da lâmpada eu ligo no meu, o outro terminal eu ligo na fase e a lâmpada vai funcionar. Aliás, todo aparelho elétrico e eletrônico funcionando é porque ele está sendo percorrido pela chamada corrente elétrica, certo? Então, se eu quero apagar a lâmpada, eu preciso interromper essa corrente elétrica. Para fazer isso, basta, por exemplo, cortar o fio aqui. Note que a lâmpada apaga porque o circuito ficou interrompido. Eu cortei aqui nessa ponta, mas poderia ter cortado em qualquer pedaço desse circuito da lâmpada que ela apagaria. Agora, eu não preciso ficar remendando esse fio de novo para que ele acenda, porque existe um negócio chamado interruptor. Olha só o nome do dispositivo. Porque na hora que eu coloco aí o dispositivo, aliás, o símbolo dele é esse daí, o que ele vai fazer? Ele vai interromper ou não o circuito, permitindo a passagem ou não da corrente elétrica. Normalmente, a gente está acostumado com isso aqui nas paredes, né? E você sabe agora como ele funciona, interrompendo ou não a corrente elétrica. Agora, voltando para a questão, como é que através de dois interruptores eu consigo controlar o acendimento de uma única lâmpada? Se eu quiser que um interruptor controle o acendimento de uma única lâmpada, eu uso esse modelo aqui, que é um interruptor simples com dois conectores, dois terminais. Agora, se eu precisar de dois interruptores para controlar o acendimento de uma lâmpada, que é o nosso problema, eu vou usar esse tipo aqui, um tipo diferente, que é conhecido como interruptor paralelo. Bom, deixa eu mostrar no circuito como ele fica. O terminal central dos dois interruptores vai direto para o circuito, ok? E aí, os dois extremos, eu vou fazer essa ligação aqui, em paralelo. Por isso o nome, interruptor paralelo. Agora, vamos supor o seguinte, que esse interruptor daqui seja o da base da escada e aquele lá seja o topo. Eu faço essa conexão aqui e uma pessoa que está no topo da escada faz uma conexão análoga. O que vai acontecer? A lâmpada vai acender porque o circuito fechou. Agora, vamos supor que essa pessoa que esteja no topo da escada abaixa o interruptor. Aí, pelo fato de abrir o circuito, a lâmpada vai apagar. Agora, olha só, eu quero subir a escada e quero acender a lâmpada. Então, o que eu faço? A senhora interruptor muda a posição, eu fechei o circuito, montou? Então, a lâmpada vai acender novamente. Subi a escada, quero desligar a lâmpada, basta eu modificar agora a posição do interruptor. E aí, eu abro o circuito. Você notou que é um problema de eletricidade básica? Mas é algo que a gente usa no dia a dia. Então, por isso, achei interessante comentar com você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma